Fundação Educacional de Votucoranga e Unitev oferecem TVU Jornal Olá, boa tarde. O TVU Jornal 1ª edição começa agora com as principais notícias de Votucoranga e região. Seja muito bem-vindo e vamos aos destaques de hoje. Grupo se une e além de exercício físico, pratica também a solidariedade. Participantes do projeto Força Livre doam alimentos para a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias. Prefeitura de Votucoranga está fazendo alguns reparos em duas escolas com o objetivo de oferecer melhores condições de estudos e trabalho. Quinta-feira, dia de teleemprego, temos algumas sugestões para você que está procurando uma vaga no mercado de trabalho. E tem jogo hoje na Arena Plínio Marim, Cave e Crisciúma. A partida é decisiva e é um dos destaques nos comentários de Jociano Garofolo. Hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro e o TVU Jornal já está no ar. Um homem procurado pela justiça foi preso ontem em uma ação da equipe de força tática da Polícia Militar de Votucoranga. Isso foi na região norte da cidade. Durante a abordagem, o suspeito tentou enganar os policiais, passando informações que pertencem aos documentos do irmão dele. O truque não funcionou. O rapaz de 21 anos estava foragido do presídio de Valparaíso, onde cumpria pena por tráfico de drogas e já retornou para a cadeia. E vamos saber quais outras notícias são destaque aqui no Noroeste Paulista, o Região em Um Minuto. Um homem de 31 anos foi preso ontem, suspeito de atropelar, matar e enterrar o corpo do ex-namorado da prima dele em um canavial da rodovia Oclíde da Cunha, em Trijales e Urânia. A polícia vai investigar o caso. E olha só essa notícia. Em Guzolândia, um homem encontrou um jacaré na frente da casa dele na terça-feira. O morador laçou o animal e chamou a polícia ambiental, mas ele escapou e foi recapturado ontem de manhã. O jacaré foi solto em uma mata da cidade. E o Rio São José dos Dourados subiu mais e uma rodovia na região de Ponta Linda precisou ser interditada. A água em um trecho da via está passando por cima da ponte. E essas são as notícias da nossa região de hoje. Para você, um ótimo dia e até amanhã. A partir de agora, consumidores podem optar pela chamada tarifa branca na hora de pagar a conta de energia. Mas para saber se isso é vantajoso ou não, é preciso fazer alguns cálculos. Nós fomos até Eletro de Votoporanga para entender melhor essa nova opção. E quem conversa agora com a gente sobre esse assunto é o especialista institucional da Eletro aqui de Votoporanga, o Fábio Costa. Fábio, o que vem ser essa tarifa branca? Bom, a tarifa branca é uma opção para que o nosso consumidor de energia elétrica possa movimentar o seu consumo e possibilitando assim uma economia no consumo de energia elétrica. Bom, e na prática, quais são as vantagens? Bom, nós vamos ter três momentos durante o dia com tarifações diferentes. Então, se o consumidor conseguir deslocar o principal consumo dele, os equipamentos que mais consomem energia, como chuveiro, ferro elétrico, micro-ondas e até mesmo ar-condicionado, fora do horário de ponta, o que é o famoso horário de pico, que é entre 17h30 e 20h30, com isso ele vai conseguir uma redução de até 18% no valor da tarifa. Em compensação, é importante que o consumidor faça esse cálculo, essa análise com bastante cautela, bastante cuidado, porque durante o horário de ponta, o horário de pico, essa tarifa fica quase o dobro. Então, é importante que as pessoas avaliem se vão de fato conseguir movimentar esse consumo durante esse período. Bom, e quem pode optar por essa tarifa branca? O que muda em relação, vamos supor, ao relógio da luz? No momento, no ano de 2018, então está valendo agora desde o dia 1º de janeiro, vai poder optar pela tarifa branca, aquele consumidor que for um novo cliente, que pediu uma ligação de energia agora, ou aquele cliente que já tem energia ligada e tem uma média de consumo superior a 500 kWh a mês. Então, esse cálculo vai ser feito, pode nos consultar que a gente vai dar essa resposta dizendo se ele se enquadra ou não. E basta ele solicitar isso em nosso atendimento, que em até 30 dias ele vai ter um medidor instalado, esse medidor novo na sua residência ou no seu comércio vai permitir fazer esse registro, inclusive, dos horários durante o dia. E vai ter algum custo para isso? Não, não há custo algum. É importante só avaliar, o cliente avaliar se precisar de alguma adequação no seu padrão de energia, uma caixa ou até mesmo a estrutura que segura o medidor. Se estiver em condições, ele não vai precisar gastar com absolutamente nada. E para o futuro, essa tarifa branca será obrigatória para todos ou não? A regulação fala em momentos diferentes. Então, agora em 2018, nós teremos essa condição para quem consome acima de 500 kWh, a partir de janeiro de 2019, para clientes que consomem a partir de 250 kWh a mês como média, e a partir de 2020 para qualquer consumidor. Então, assim, não há uma questão de obrigatoriedade, não. É somente aquele consumidor que avaliar que, de fato, aquela mudança de hábito de consumo vai ser vantagem e vai possibilitar uma redução. E quem tiver alguma dúvida, quiser alguma outra informação, que deve fazer? Sim, nós temos, além de todos os nossos canais de atendimento, a Electro disponibiliza também no site uma cartilha completa com todas as informações. É só acessar o nosso site pelo www.electro.com.br Ok, obrigado pelas suas informações. Com imagens de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins, para o TV ou Jornal. Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região. A Unifev abriu processo seletivo para contratação de publicitário. É necessário ter graduação em comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda, ou ter cursado propaganda e marketing. As inscrições podem ser feitas no site unifev.edu.br até o dia 14 de janeiro. A vaga para gestor de logística. Os interessados devem ter experiência em gerenciamento de pessoas e gerenciamento de frotas. O currículo deve ser enviado para rh.coferpol.com.br A Pizzaria contrata pizzaiolo, chapeiro e auxiliar de cozinha. Os interessados devem deixar os seus currículos na rua São Paulo, 4240. Há vagas para auxiliar de controle de tráfego, eletricista automotivo, líder de bate-volta, líder de colheita e de plantio, mecânico de colhedor especializado e mecânico industrial. Para os interessados, a empresa fica em Tanabi, na rua Francisco Betós, número 52. E a Prefeitura de Votoporanga está realizando a reforma de duas escolas no município. O objetivo é modernizar as instalações e oferecer melhores condições de trabalho e estudo. A reforma das escolas Clari Brandão Bertoncini, no bairro Paineiras, e Narciso Pieroni, que fica próxima à Santa Casa, está morçadas em R$ 530 mil. O objetivo é melhorar a estrutura das unidades de ensino, proporcionando melhores condições de trabalho a professores e funcionários e mais qualidade no ensino dos alunos. Em ambas as escolas, estão sendo construídas rampas de acessibilidade, troca do forro, de madeira por PVC, substituição do piso, reforma dos banheiros, pintura, entre outras melhorias. No total, 1.200 alunos das duas escolas serão beneficiados com as reformas. A previsão é que tudo esteja pronto até antes do início das aulas. A reforma que está sendo feita hoje, de piso, de telhado, de adequações internas, eu vejo que a escola vai ter uma melhoria muito boa. E outra coisa, o atendimento das crianças vai ser um atendimento muito melhor, porque vão ser oferecidas condições extraordinárias para o aprendizado. Independente dessas três grandes reformas, nós temos uma equipe de manutenção aqui da secretaria que vem cuidando todas as escolas. Então, nós já fizemos a pintura do Terruel, do Araci, do Helena Busato, e nós vamos caminhar para a gente deixar todas as escolas mais bonitas e com mais condições de atender as crianças na educação do município de Votoporã. E a Unifev e a Prefeitura lançaram ontem um concurso cultural de ideias para a revitalização da Praça de Simonsen. A iniciativa foi proposta pelo vereador Valentim Alcio Curte, que faleceu no ano passado e vai resultar na Praça Cor Curte Simonsen. E as Mingutierres têm os detalhes. As instituições estão abertas e vão até o dia 17 deste mês, próxima quarta-feira. É importante ressaltar que apenas alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev podem participar do concurso. O objetivo é fazer com que essa Praça de Simonsen vire um dos principais pontos turísticos de Votoporanga e região. Os alunos de Arquitetura devem fazer projetos arquitetônicos com soluções inovadoras e também sustentáveis. A proposta escolhida vai figurar a primeira Praça Cor Curte, uma amostra de arquitetura, urbanismo e paisagismo. O regulamento completo do concurso está disponível no site unifev.edu.br barra concurso cultural curte. Tudo junto. E as Mingutierres para o TVU Jornal. Mais informações podem ser obtidas diretamente no Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da Unifev ou também pelo telefone 3405-9999. E por falar em Unifev, a pós-graduação, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, vai promover no dia 31 de janeiro o terceiro encontro de gestores e empreendedores. O evento será realizado no auditório da cidade universitária às 7h30 da noite. O encontro é de graça e aberto à comunidade. Vai contar com a palestra do coordenador de cursos de MBA da FGV Rio, o professor doutor André Barcaui, que falará sobre a metamorfose ambulante global. Os interessados podem se inscrever no site unifev.edu.br barra encontro gestores 3. Tudo junto até o dia 30 de janeiro. As vagas são limitadas. Mais informações na Secretaria de Pós-Graduação, lá na cidade universitária, ou pelo telefone 3405-9985. E solidariedade é assunto agora no TV ao Jornal. Nós mostramos aqui, há um tempo atrás, um grupo que se junta lá no Parque da Cultura para praticar exercícios físicos de graça e quem quiser e puder doa alimentos. Pois é, tudo o que o pessoal do Força Livre arrecadou foi destinado a uma entidade aqui da cidade. Nossa equipe acompanhou e conta os detalhes para a gente agora. Roupas, brinquedos, verduras, alimentos, leite. Tudo isso tem destino certo. Vai ajudar a alimentar e dar alegria para crianças e famílias que são atendidas aqui no Irmão Mariano Dias. Toda essa doação veio de quem está buscando deixar o corpo e a mente em dia. O projeto Força Livre tem o intuito de tirar as pessoas do sedentarismo. Ao mesmo tempo, eu não cobro pelo projeto e sim peço um quilo de alimento para ajudar as crianças, realmente quem precisa. E está sendo a segunda vez que estamos ajudando a creche do Coim. Dessa vez fizemos uma parceria com uma horta orgânica, que está ajudando com alface, legumes. Também ajudamos com roupa e até mesmo brinquedos, além de leite, comida, macarrão. Tudo o que uma pessoa precisa. Se para quem doa a sensação já é aquela boa de alívio e de dever cumprido, imagina então para quem recebe. É uma iniciativa fantástica, é um trabalho valoroso, de corações altruístas, como o deles e seus companheiros. E que para a nossa instituição é muito bem-vinda. Porque o dinheiro que nós temos, que não é muito, quando você consegue doações assim, nós destinamos para outra coisa. Você não tem que gastar com leite, com comida, etc. E a ideia é que cada vez mais essa boa ação aconteça e seja de bom coração. Pode ser um saquinho de sal, um litro de leite ou até mesmo uma meia. Uma onda de solidariedade que pode viralizar. Então toda ajuda é bem-vinda e que isso sirva de exemplo, para que outros agrupamentos, outros idealistas, outros altruístas, possam nos ajudar também a socorrer 105 crianças diariamente. E se você quiser ajudar a Associação Beneficente e Irmão Mariano Dias, é só levar a sua doação na rua Miguel Andreu, o número é o 2316 no bairro Palmeiras 1. O telefone é o 3422-1600. E no próximo bloco tem a previsão do tempo para esta quinta-feira. E os destaques do esporte nos comentários de Jociano Garofolo. Direto da Arena Plínio Marim, onde tem jogo hoje, Voto Paranguense e Crisci Uma. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o TVU Jornal e agora para falar sobre a chuva. De acordo com a Prefeitura, o pluviômetro da Saeve Ambiental registrou até ontem 202 milímetros de chuva, quase sete vezes mais do que o índice registrado no ano passado. Para amenizar os problemas causados pela chuva, como os buracos em ruas e avenidas, e também o crescimento rápido da vegetação, a administração municipal está realizando uma força-tarefa na cidade. Cerca de 100 toneladas de massa asfáltica fria estão sendo usadas neste período chuvoso. E falando ainda sobre a chuva, nesta época o acúmulo de água acaba se tornando, digamos que mais comum, acaba sendo mais fácil. E quem não dá trégua também, se a gente não cuidar, principalmente neste período, é a dengue. E por isso a Prefeitura de Votoporanga está intensificando o alerta. Aqui em Votoporanga, equipes do CCs estão intensificando os alertas. A Prefeitura conta também com o apoio da população para combater o mosquito. A melhor maneira de evitar a dengue é cuidando dos focos de acúmulo de água, locais que são propícios para a criação do mosquito transmissor. Até mesmo uma tampa de caneta pode ser o local ideal para esses mosquitos. Por isso, a atenção deve ser redobrada, principalmente nesta época do ano. Inaí Rodrigues para o TVU Jornal. Em Votoporanga não houve nenhum registro nos primeiros dias deste ano. Mas se você sentir algum sintoma, procure a UPA 24 horas ou mini hospital do Pozo Bom para atendimento médico necessário. E será que vem mais chuva por aí? Yasmin Gutierrez está aqui comigo no estúdio novamente. Boa tarde, Yasmin. Conta pra gente, tem chuva ou não? Boa tarde, até boa tarde para todo mundo que está ligado no TVU. Olha, tem previsão de chuva sim. E olha, o ar está mais quente e abafado sobre o estado de São Paulo com a elevação das temperaturas em todas as regiões paulistas. O calor e a alta umidade do ar favorecem a ocorrência de pancadas de chuva em várias áreas. Na capital paulista, o dia deve ser de sol, mas tem previsão de pancadas de chuva para hoje. As temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. Em Rio Preto, o sol aparece nesta manhã, mas o aumento de nuvens pode causar pancadas de chuva hoje à tarde e à noite. Mínima prevista para hoje é de 22 e a máxima de 31 graus. Em Votuporanga, quinta-feira, é de temperaturas altas. O sol também deve aparecer por aqui. Para tarde e para noite, há expectativa para chuva e probabilidade, segundo o portal Climatempo, há probabilidade de 90% de chance de chuva. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 33 graus hoje aqui em Votuporanga. Então, se chover, tempo abafado. Abafado. Então, Joia Esmin, muito obrigada. Eu que agradeço. E agora o esporte é assunto aqui no TV O Jornal e direto da Arena Plínio Marim. Jociano Garofolo fala sobre o jogo decisivo da Votuporanguense daqui a pouco. Boa tarde, Jociano. Olá, boa tarde, Stephanie e todo mundo que acompanha o TV O Jornal Primeira Edição. Estou aqui na Arena Plínio Marim, que hoje à tarde será palco aí, logo mais será palco de um grande espetáculo, um grande jogo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já estamos na segunda fase. É jogo decisivo entre Clube Atlético Votuporanguense e o Cris Silma. O Votuporanguense foi a melhor colocada do Grupo 2 da competição. Três vitórias e empolgou a torcida no último jogo, quando venceu aqui um jogo histórico contra o Atlético Paranaense, o furacão tradicional clube do futebol brasileiro. Três vitórias pelo Grupo 2. Foi classificada aí como primeira do Grupo 2 da Copa São Paulo e vai enfrentar o segundo colocado do grupo que vem de Fernandópolis, do Grupo 1 da Copa São Paulo, a edição número 49 da Copa São Paulo, que é o Cris Silma. Foi o segundo colocado no grupo lá de Fernandópolis e os dois times se enfrentam logo mais às 4 da tarde. Recado para o torcedor, portões mais uma vez abertos, não tem cobrança de ingresso aqui para acompanhar o jogo da Copa São Paulo, mas vale aí o torcedor chegar um pouquinho mais cedo, porque, falar para você, Stephanie, no último jogo o pessoal teve dificuldade para estacionar carro, foi meio complicado aqui até o local aqui para se acomodar da melhor maneira aqui na Arena Plínio Marim, a arquibancada lateral aqui ficou praticamente lotada. Eu acredito que aproximadamente 1.500 torcedores estiveram na Arena Plínio Marim no último jogo e hoje é promessa de público maior ainda. O torcedor do Cave está confiante, está animado para apoiar os garotos que fizeram uma grande campanha na primeira fase, o time do Cavinho, que agora vem com tudo para buscar uma vaga na terceira fase. Copa São Paulo é bom demais, já caiu no gosto do torcedor Tivoto Poranga e hoje mais um capítulo dessa história será escrito aqui na Arena Plínio Marim. Lembrando que a TV Unifev, mais uma vez, em parceria com a TV Federação Paulista de Futebol, transmite esse jogo no site da Federação e também pela TV Unifev a partir das 4 horas da tarde. Toda a equipe estará postos aqui na Arena Plínio Marim. Então, boa sorte para o Cavinho, estaremos na torcida e na transmissão. Stephanie, é com você! Obrigada, Luciano! E por hoje é só para rever nossas reportagens, acesse facebook.com.br tvunifev. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 8h15, no Jornal da Manhã Unifev. Para você, uma excelente tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho